Bom amigos, houve um pequeno erro, não é extrato e sim tintura. Olá amigos, amigos do canal Sane Serna, amigos do Youtube, estou aqui hoje para mostrar para vocês essa erva aqui ó, que sempre foi utilizada pelos idosos né, para combater várias patologias. Essa erva se chama conto de lágrimas, ou lágrima de Cristo, lágrimas de Jó, capim de Nossa Senhora, capiá, capim miçanga, capim rosário, rosário, conta. Então as partes utilizadas dessa planta são as partes aéreas, ou seja, as folhas e a parte também do caule. Então amigos, vamos lá saber um pouco mais dessa planta. O uso terapêutico dessa planta é atividades antitérmica, diurética, relaxante muscular, com estudos comprovados, tá? Então tem estudos comprovados que ela age nessas patologias né, de ser antitérmica, diurética e relaxante muscular. No caso da cultura popular, ela também atua em asma né, antiasmática, depurativa, diurética, emuliente, excitante e tônica, indicada para dor de urina e reumatismo. Formas farmacêutica. Como se pode se fazer essa erva? Podemos fazer essa erva em pó, infusão, decocção, tinturas e extratos. A infusão das folhas e frutos pode ser usada como diurético e no auxílio da prevenção do diabetes. Também pode ser usada sob forma de cataplasma para edema. Ação tóxica? Praticamente nenhuma. Princípios ativos da conta de lágrima. Ácido graxos e milísticos, argilina, beta-caroteno, calchol, estidina, leucina, lisina, proteínas e sais minerais. Gente, ó, isso aqui sempre foi utilizado pelos antigos. Eu estava doida atrás dessa erva. Ela tem uma folhagem que parece, assim, um pouco com folha de cana ou então aquela erva, cana do brejo, né? Que eles costumam falar. No geral, a planta pode ser utilizada no tratamento de abscessos pulmonar, fecção, né, catarrais, apendicite, beriberi, dissúria. Dissúria, gente, é quando a pessoa se intoxica com alimentos, tá? Dissúria é intoxicação alimentar. Edema em forma de cataplasma, tá? Os edemas, no caso, você vai usar macerando as folhas e colocando sobre o local afetado, né? É enterite crônica, espasmo musculares e brônquios. E seu uso também é indicado em casos de excitação nervosa. Então, gente, quando você der um pirepaquezinho, ó, pode tomar o chazinho da conta de lágrimas. Eu costumo falar conta de lágrimas, gente, porque eu conheço essa erva desde criança, quando minha mãe utilizava para problemas renais. Então, a gente conhece como conta de lágrimas. Então, é dissúria, né, edema em forma de cataplasma, enterite crônica, espasmo musculares e brônquios. Seu uso também é indicado nos casos de excitação nervosa, febres, inchaço, hiperglicemia. Então, pessoas que têm diabetes alta, né, devem tomar um chazinho, litíze, urinária, lombalgia, malhos dos rins, pneumonia e reumatismo. Então, pessoal, ó, é uma erva com vários poderes medicinais tops, tá? Contra as indicações, grávidas, amamentando crianças e também contraindicado por uso prolongado, pois pode causar depressão respiratória, dependendo da intensidade, pode levar à morte e até mesmo à paralisia motora. Então, amigos, toda erva tem os benefícios e os malefícios. É como um remédio, nós temos que saber utilizar. E aqui, nesse caso, nós podemos utilizar, que são essa parte, né, das folhas aqui, ó, tá? Ó, aqui ela não veio com semente, mas se eu conseguir achar essas sementinhas aqui, ó, tá? Que eles falam quanto do rosário, por consequência de fazer, né, rosário com essas bolinhas, tá? E a parte utilizada dessa planta, nós vamos utilizar a folha e vamos também poder utilizar essa parte aqui, ó, tá? Que é a rizona, tá? E no caso aqui, eu vou fazer, né, pra deixar no modo de tintura, tá? Então, eu vou utilizar as folhas que ainda não foram, porque tem algumas folhas que já estão praticamente, geralmente, é, estão, elas estão desidratando muito rápido, como essas daqui que vocês podem ver, ó, já tá desidratando muito rápido, ó. Então, eu vou pegar essas folhas aqui, ó, que estão mais, é, in natura, e eu vou fazer o extrato, tá? Pois eu gosto muito de utilizar o extrato. Mas, amigos, pra eu apresentar pra vocês esse, essa, essa erva, que tem vários benefícios para a nossa saúde por um todo, né? É, eu consegui essa erva através do canal Venha Comigo para a Roça, tá? Que é um canal super legal, um canal onde as mulheres são guerreiras, botam a mão na massa com seus esposos e vão à luta. Então, é uma coisa magnífica, é uma coisa de Deus. É, vale a pena vocês acompanharem esse canal Venha Comigo para a Roça, com Denise. E agradecendo também o Joelso, é, a sua esposa, é, Miralva e Michele também. Agradecendo a todos da família Panissé. Se não fosse por eles, eu não teria conseguido essa erva, tá? Pra apresentar pra vocês. É, esses dias atrás, também eu tava comentando com a minha irmã, né? Que a gente não encontrava mais. Eu vou tentar fazer muda dessa, dessa conta de lágrimas. Então, amigos, bora lá pra fazer, é, no caso, o extrato das folhas. E no extrato, é, eu vou utilizar, eu já peguei um vidro grande, tá? E aqui, eu já fiz também o chá pra apresentar pra vocês. Ó, o chá, o modo como ser feito o chá. O chá é feito com uma folha, ó. A folha já tá semi-desidratada. Eu utilizei meia xícara de 200 ml para um litro d'água. E a tonalidade do chá fica assim. Deverá ser tomado de três a quatro xícaras de chá por dia. E para fazermos a tintura, eu vou utilizar o conhaque dreia de gengibre. Eu não vou retirar, gente, o extrato. Pois o extrato, a gente retira com álcool de cereais. Eu vou retirar com o conhaque de gengibre, tá? Ó, 38% de álcool. Esse conhaque aqui, ele tem benefícios também para o nosso organismo. Estudos comprovaram que o conhaque de gengibre dreia é rico em antioxidantes. Se tomarmos uma dose, viu, gente? Uma dose, diariamente, ele pode fornecer uma dose importante de vitamina C, visto que essa vitamina é importante para o bom funcionamento do organismo e também contribui para a prevenção e tratamento de certas doenças. Então, eu gosto de utilizar o conhaque dreia de gengibre. Eu não gosto de utilizar, no caso, a vodka. Pois a vodka, eu sinto que ela resseca, né? Então, eu não gosto de fazer a extração, no caso, da tintura com a vodka. E gosto também de fazer com a guardente. Mas o meu preferido é o conhaque dreia de gengibre. Quando eu não acho de gengibre, eu coloco gengibre dentro. Então, amigos, agora aqui eu vou pegar um punhado de várias folhas, tá? Ó, as que estão mais verdes e vou colocar no vidro. E vou apresentar para vocês, né? Eu vou colocar a quantidade no vidro. Quanto, né? Você tem que colocar uma quantidade que dê para o líquido cobrir totalmente as folhas, né? Que as folhas não fiquem por cima. Essas folhas têm que ficar totalmente imersas, no caso do conhaque. Então, eu vou cortar essas folhas que estão mais verdinhas e vou apresentar para vocês, né? Vou colocar ali no vidro a quantidade e apresento para vocês, tá? Então, deixa eu cortar as folhas que estão mais verdinhas. Pois essas daqui, ó, eu vou deixar desidratar para poder fazer o chá. Utilizar como chá. Então, deixa eu cortar aqui. Eu já apresento para vocês. Bom, amigos, coloquei a erva no pote. Lembrando que o pote deverá... Deixa eu falar, né, filha? O pote deverá estar bem... É... Higienizado. Tá? Ó. Agora, eu vou acrescentar o conhaque até cobrir totalmente as folhas. As folhas não podem ficar... É... Deixa eu cortar um pouquinho aqui para não ficar muito grande o vídeo. Já volto. Bom, amigos. É isso aqui, ó. Colocou, ó. Aperta, né, para as folhas. Ó. Essa folhinha aqui, tá aqui, mas ela não pertence aqui não, viu, gente? Tá aqui, ó. Como vocês podem ver, coloquei também umas três risonas também, ó. Risona é a parte do caule da planta, tá? Umas três ou quatro que eu coloquei, além das folhas. Então, é isso aqui, né, e agora manter o vidro fechado, né, bem lacrado. Eu costumo colocar o vidro debaixo da minha pia, no lugar onde não pegue claridade, tá bom? E para se fazer o chá, eu utilizei meia xícara, tá, das folhas que já estão desidratando, ó. Elas já estão no processo de semi-desidratação. Então, usei meia xícara de 200 ml para um litro de água. E a tonalidade do chá fica assim. Que deverá ser tomado de três a quatro xícaras por dia. Então, se você fizer a conta, vai dar certinho aqui a quantidade. Se caso você quiser fazer, no caso, uma xícara, você vai pegar apenas uma colherzinha, mais ou menos, de chá. Né, uma coisa, uma quantidadezinha assim, ó. Para se fazer uma xícara de 200 ml. Então, o chá, amigos, é uma coisa muito importante. Mas lembrando que todo chá tem os benefícios e também tem os malefícios, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu peço a vocês que olhem na descrição do vídeo, tá? As indicações, como tomar e contra as indicações. Que é muito importante. Às vezes a pessoa vê fazendo assim, vai lá, faz e toma de qualquer jeito. Não. Nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que postamos no nosso canal, no nosso conteúdo. Então, eu tenho essa responsabilidade de colocar as indicações, contra as indicações. E o que acontece se você exceder nas doses. Então, é uma planta milagrosa? Sim, é. Essa planta que eu conheço desde pequena como ponto de lágrimas, né? Ótimo para quem tem problemas renais, né? Dor na hora de urinar, cistites, as coisas assim. Mas ela também age em outras patologias. E também, né? Tem, no caso aqui, comprovado, né? Que ela atua, né? Na parte de relaxamento muscular. Então, pessoal. Esse é o meu recadinho para hoje, para vocês. Gostando, compartilhe com os amigos. Se inscreva no meu canal, né? E um beijo no coração de todos. Agradecendo imensamente a família Paricef. Mas o canal Venha Comigo para a Roça. Que é tudo de bom. Pois na roça é que nós encontramos essa perfeição aqui que Deus deixa para a gente. Tudo de graça. Tá? É só a gente cuidar. Um beijo no coração de todos. E até qualquer hora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.